Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas o importante é que você tá aí. Eu sou o professor Justino e hoje vamos começar mais uma aula pra nós sabermos um pouquinho mais sobre o mundo, as coisas, e como você já sabe, nem eu sei sobre o que é essa aula, né? O que será que o nosso Justininho ou a Justininha vai trazer pra mim hoje? Então entra aí e vamos ver quem vem hoje. Ih, ó, já anunciou. Justininho, enquanto você aparece aí nesse... Ah, revolucionário aí, já sei que vai vir bomba, né? Qual que é o tema de hoje, hein, Justininho? Ah, peraí, deixa eu reduzir eu aqui, ó. Teorias críticas do currículo. Ah, mas nós já falando disso, Justininho. Você quer falar de novo? É isso mesmo? Ah, agora você quer falar de um tema bem específico, né? Isso aqui não é um texto do livro do Tomás Tadeu? Eu acho que é isso mesmo, hein, Justininho? Pô, você bem pegou, hein? Pedagogia do oprimido versus a pedagogia crítica dos conteúdos. Bacana, né, Justininho? E aí, obviamente, nesse embate nós temos Paulo Freire e Demerval Saviani, que são dois grandes educadores brasileiros. Paulo Freire, sem dúvida alguma, o intelectual brasileiro mais conhecido no mundo. E Demerval Saviani ainda vivo, atuante. Paulo Freire, infelizmente, já faleceu. Mas o Demerval tá vivo, atuante, palestrando e produzindo. Quem é da educação aí, não perca a chance. Ouça o Demerval, leia o Demerval, leia o Saviani, né? Ninguém fala, né? Leia o Saviani, que é uma leitura muito rica. Então vamos diretamente ao texto aí. E quem falar que ele parece um magneto, eu vou achar ruim e vou ficar nervoso com você, tá? Então nós temos aí o Paulo Freire e do outro lado o Demerval Saviani. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa. Besteira, porque os dois não disputam. Foram e são grandes educadores brasileiros, certo? Apenas discordam em alguns poucos elementos teóricos que nós vamos ver agora. Direto para a teoria. Ó, não, peraí, vamos voltar aqui. Primeiro eu vou me ajeitar. Ó, vou vir pra cá, bonitinho. Esse aqui ficou legal, hein? E aí eu vou colocar aqui pra você, ó. De um lado nós vamos postar o Paulo Freire, do outro lado o Saviani. E aí eu vou falando um pouquinho pra cada um o que que discorda, concorda, entendeu, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Em relação às suas tendências. Paulo Freire pertence à chamada tendência progressista libertadora. Ah, como é que eu vou lembrar disso? É daquele jeito tradicional, decora. É a tendência do Paulo Freire, não tem culpa. E a tendência do Saviani é a chamada tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Por que isso é importante? Nós queremos falar sobre currículo. E o Tomás Tadeu fala sobre currículo. Mas tem um ponto importante. Nem... Ó, eu já vou adiantar um aqui, ó. Mas que é importante. Nem o Paulo Freire, nem o Demerval escreveram teorias de currículo. Contudo, as suas propostas educacionais, muito mais filosóficas do lado freiriano e muito mais sociológicas do lado do Saviani, eles sim fazem indiretamente uma proposta curricular. Lembra? Lembra não, né? Não sei se você viu. Se você não viu, assiste. O vídeo sobre currículo. Um currículo, ele fala sobre transformação. O vídeo, o que é currículo. Então, tanto o Freire quanto o Saviani falam em transformação por meio da educação. Só que por caminhos diferentes. Então, a tendência pedagógica a qual um e outro se filiam, diz sobre a sua perspectiva teórica do currículo. Nossa, falei umas palavras difíceis, né? Mas é isso. Você tá estudando, tem que aprender essas palavras difíceis. Olha, o Paulo Freire, ele é um humanista marxista cristão. Cristão fervoroso, hein? Ele era um católico fervoroso. E um humanista. E marxista. E ele juntou tudo isso na sua perspectiva educacional. Um sujeito extremamente humano. Um sujeito que tinha um olhar pelo outro com muita identidade. Ele olhava e se reconhecia no outro e trabalhava pelos outros. E, ao mesmo tempo, pensava nessa relação entre explorados e exploradores. E ele se posicionou nessa luta e disse, olha, eu estou do lado dos explorados. Eu estou do lado dos oprimidos. Título do livro mais importante e talvez o mais conhecido de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Então ele se posta desse lado. E Saviani, atuante, professor da Unicamp, ele também faz essa opção. Ele se posta ao lado dos oprimidos. Ao lado dessa classe desfavorecida social, econômica, política e culturalmente. E os dois vão propor uma educação para que essa classe consiga sair do estado que ela está. Por caminhos diferentes. Daí vem a crítica no livro do Tomás Tadeu, nesse capítulo em específico. Mas que é um texto muito bacana, né? Pensar sobre essas tendências. E, enquanto o Freire vai ter essa identificação cristã, marxista e humanista, do lado do Saviani, ele tem uma ligação muito forte com as teorias de Antônio Gramsci. Aí você vai ter que entrar um pouquinho mais no assunto e estudar, se você quiser entender quem é Gramsci. Ele é de linha marxista, mas ele faz alguns avanços na teoria ali nas décadas de 40, tá? Já morreu também, obviamente. Continuando aqui sobre os dois. O Paulo Freire, ele faz uma crítica logo direta à chamada educação bancária. Qual é a ideia de uma educação bancária? É a ideia de que o aluno é como se fosse uma conta bancária e o professor é aquele que deposita. Então, eu tenho as moedas e deposito no cofrinho do banco. Você, estudante, é o cofrinho. Eu apenas vou colocar as fichinhas em você, as moedinhas. Então, ele critica essa educação onde existe um que doa e um que recebe, um que fala e um que ouve. E ele chama esse modelo depositário da educação como um modelo... A educação bancária como um modelo falido. E que nós precisamos superar isso. Porque esse tipo de educação desconsidera um elemento que está na relação. Nós temos professores e alunos. Quando eu tenho uma educação bancária, eu desconsidero o estudante. O professor é o motor dessa ação. Ele diz o que vai acontecer. Paulo Freire vai olhar pra isso e vai falar assim... Não, isso não. Isso não pode acontecer. E ele entende que essa educação caminha junto com o ato político. Cuidado, ele não é um ato político partidário, apesar do Paulo Freire ter, sim, uma vida político partidária muito atuante. Mas quando nós falamos em política, nós não estamos falando em política partidária. Mas política no sentido de se posicionar socialmente. Se posicionar criticamente e agir. Paulo Freire é um filósofo, um educador da ação. Educação, reflexão e ação. Então eu faço, eu vou agir, vou refletir sobre o que eu fiz e aí eu preciso de teoria pra que eu possa agir novamente. Ação, reflexão e ação. Então pra ele, educação e política não se separam. E a grande novidade dele, que vai diferenciá-lo, inclusive do Saviani e de todos os outros que vieram antes e depois, é que ele diz o seguinte, nós somos seres incompletos que aprendemos no encontro. E não é um encontro com Fátima Bernardes. Nossa, horrível. Então, nós aprendemos com o outro em comunhão. Aí tem muito do humanismo, né, do Paulo Freire cristão. Nesse encontro nós aprendemos. E nós aprendemos pra quê? Pra nos libertar da condição de oprimidos. E o professor não é aquele que deposita, mas esse conhecimento é construído em conjunto. Em conjunto com os aprendizes. Então eu tenho sim um professor, que é fundamental. Eu tenho disciplinas, eu tenho currículo. Só que isso, ao invés de ser pensado por um professor e entregue a um aluno, ele deve ser pensado e constituído em conjunto. Então juntos nós vamos construir de onde partiremos. Então esse currículo freireano é construído em conjunto. Sem desprezar, obviamente, o conhecimento científico produzido pela humanidade. Então esse currículo não é imposto. Ele é um currículo construído na dinâmica. A palavra é importante pra Freire. No diálogo entre professores e estudantes. Então quando esse estudante entender que os saberes deles são saberes valorizados. Olha aí, Freire já vai lançar umas bases lá dos estudos culturais. Quando ele tenta quebrar essa diferença entre o popular e o erudito. Pra ele conhecimento é conhecimento. Saberes são saberes. E eu posso sim, como um professor, me valer dos saberes populares pra junto com o meu estudante organizar um currículo e ofertar a ele e devolver os saberes organizados. Esse é um grande papel do professor em Paulo Freire. E aí sim, esse estudante sabedor, empoderado dos seus saberes populares e dos saberes eruditos, construídos e organizados em conjunto, ele deve se libertar da sua condição de oprimido. Quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é se tornar um opressor, já diria Freire. E aonde vai estar a diferença em relação ao Saviani nisso? Saviani também é um sujeito que quer educar as pessoas num processo educacional para que elas se libertem da sua condição de explorado e usando a palavra do Freire, de oprimido. Mas ele tem um caminho diferente. O Saviani vai dizer o seguinte, e aí numa perspectiva bem gramixeniana, o estudante precisa se apropriar dos conhecimentos produzidos por uma elite intelectual. Então ele não vai participar da construção disso, como o Freire vai dizer. Mas esse estudante vai se apropriar desse conhecimento para que de posse desse conhecimento ele possa agir como um sujeito ativo na sociedade e aí transformar a sua realidade social. E aí, mais uma diferença. Paulo Freire não separa educação em política. Para o Saviani, ele separa. Ele diz o seguinte, a educação só se torna política no momento em que esse estudante, por meio da educação, tem acesso e se apropria desse conhecimento produzido, que inicialmente seria para excluí-lo ou reproduzir um modo de sobrevivência, de vida, que fosse de exclusão, como um modo de produção de exploração, da mais-valia, e aí nós vamos lá em Marx para pensar sobre isso. Então, estabelece aí a diferença. E aí que o Tomás Tadeu faz uma crítica, dizendo que a pedagogia crítica dos conteúdos, ela se aproxima muito à pedagogia tradicional, porque ela ainda se vale dos conteúdos. Claro que essa valia dos conteúdos para o Saviani não é simplesmente pegar, mas é pegar com uma perspectiva de luta, é aprender com uma perspectiva de transformação e de revolução, porque esse sujeito, ao se apoderar, incorporar desse conhecimento, ele parte para uma ação na sociedade. Isso tem muita relação com os conceitos gramishinianos. E é por isso que eu coloquei lá no final, preparação do estudante para o mundo adulto e suas contradições. Então, resumindo tudo isso, quais são as grandes diferenças em um currículo freiriano e um currículo saviano. Num currículo de Freire, as coisas são construídas em conjunto no diálogo. E para o Saviani, ainda assim, o excluído, o oprimido, deve se apropriar desse conteúdo produzido por uma elite. Talvez aí seja a grande diferença entre os dois. Tranquilos e tranquilas? Muito obrigado. Eu acho que mais ou menos é por aí. Esse vídeo já ficou até um pouquinho grande, né? É muita coisa para falar. Vou continuar aqui na televisãozinha. Valeu, Justininho. Valeu demais. Obrigado. Um abraço para todos. E você já sabe, a gente se vê.